Precisamos também de ir ao encontro de profissionais, académicos, personalidades que, independentemente das suas origens partidárias ou programáticas, tenham provas dadas nesta matéria e nos podem ajudar a fazer uma discussão mais esclarecida e, portanto, a criar um consenso na sociedade portuguesa mais alargado. Ele hoje não existe. Esse consenso hoje não existe. Estávamos convencidos de que existia, mas parece ter sido quebrado pela forma como este governo tem vindo a abordar estas áreas. Mas o atual governo, que é do Partido Socialista, embora apoiado por forças radicais de esquerda no Parlamento, levantou primeiro na educação, mas já prometeu levantar também, proximamente, na saúde e na área social, uma visão nada consensual que parte deste pressuposto de que toda a responsabilidade pública deve estar cometida diretamente ao Estado e não ser contratualizada com mais ninguém. Nós conseguimos realmente que as políticas públicas nas áreas sociais pudessem contribuir para o desenvolvimento do país, para que se atingissem níveis mais elevados de bem-estar. E isso aconteceu. Portugal é dos países mais desiguais na Europa. Já o tenho dito com alguma insistência e quero insistir novamente nesta realidade, porque ela não é satisfatória e nós não nos podemos conformar com ela. Políticas públicas destinadas a realizar um princípio de igualdade de oportunidades, ao fim de muitos anos, revelou-se ineficaz. E se é assim, nós estamos a gastar muito dinheiro, que precisa de ser gasto, mas não estamos a resolver pelo menos um dos objetivos fundamentais dessas políticas públicas, que é o de realizar a redistribuição dentro de um Estado que concretize a igualdade de oportunidades e dê a todos, independentemente da sua condição, a possibilidade de subir na vida, de ser feliz, de se poder realizar profissionalmente, de poder fugir da pobreza. Ora, isto vai exigir, nestes anos mais próximos, um redesenho das próprias políticas sociais. Nós queremos, nos próximos meses, poder, de uma forma que pode não ter, digamos, um reflexo público muito grande, não estamos à procura tanto disso, mas iremos multiplicar as ocasiões e as formas de poder interagir com pessoas, profissionais, académicos, que nos ajudem a redesenhar estas políticas sociais. Espero que isto seja motivador também para a juventude social-democrata, que tem aqui o seu presidente, o Simão Ribeiro. A juventude será sempre o beneficiário último destas opções que nós estamos a fazer hoje. Os próximos 40 decidem-se agora. E se agora abdicarmos destas nossas ideias, e se agora continuarmos fechados num modelo esgotado de políticas sociais, daqui a 40 anos, talvez não façamos um balanço tão positivo.